Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Bom, Tropa, tem uns vizinhos meus aqui, galera. Eu achei essas bases dele. Ah, tá entrando em decay, ó. Ah, não, Tropa. Acho que ele ficou off e tá entrando em decay a base. Ele acabou de upar agora. Eu acabei de passar aqui, tava de pedra. Ah, não, galera. Eu olhei e foi a fundação aqui, ó. É, a fundação continua de pedra, Tropa. Eu vou pôr em cima, dei o raio da fundação aqui e depois o raio mais 10. 50 bombas, olha o raio da base dele. Tá aqui? Ah, o raio de bem. Já perdeu a base hoje pra Shnovsky. Ah, tem a outra aqui do lado, galera. É a do mesmo dono, né, Tropa? Porque senão o carinha não ia conseguir colocar gabinete aqui, né, Tropa? Galera, agora que eu tô pensando no negócio. O cara colocou duas bases, uma do lado do outro. Uma do lado da outra, né? Então, galera, se você escolhe uma que você quer colocar o gabinete, galera. E aí o cara vai raio da, tá uma do lado do outro. Como é que o cara vai descobrir qual base tá o gabinete, né? Ah, não, mas tem como usar fogueirinha, Tropa. Não adianta não. Dá na mesma. E essa aqui eu não sei. Provavelmente vai ter... Se tiver dois gabinetes, Leandro, então um gabinete tá nas pontas das bases, né? O gabinete dessa aqui tá aqui, ó. Então provavelmente o gabinete da outra vai tá na ponta de lá, né, Tropa? Ou ela só tem um gabinete pras duas bases. Deve ser alguma base que o cara tem no Bluey Pinch salva, né, Tropa? Ele colocou uma e acho que colocou a base errada que ele queria. Aí acabou colocando a outra ali, que era a bunker, né? Porque a bunker ele upou. Então provavelmente ele colocou essa outra aqui primeiro e depois colocou a outra. Mas vamos lá, galera. Achei uma base aqui pra raidar. Vamos começar a limpar esse servidor aqui, né, Tropa? Apesar que tá cheio de hack no servidor, galera. Infelizmente, né? Esse doerblog, né, Tropa? É lotado. Esse aqui eu já tinha bugado de nega nela antes. Tava farmando, né, Tropa? Farma automático. Ah, beleza. Explodiu. Ó o Platinosa dormindo aí. Acorda, Platina. Quer dizer, acorda na praia agora, né, Bem? Vai levar uma passagem diretamente pra praia. Beleza. Tem uma forja queimando, Platinosa. Que isso, Platina? Upa. Coloca pelo menos uma forja queimando e upa pra ferro isso daqui, Platina. Pelo menos a porta. Gastei três bombole. Olha aí, ó. Tem ferro aqui no gabinete, ó. Quer dizer, nos baús, né? É só colocar uma forjinha. Tem gordura também, ó. Pega essa gordura aí, pega pano, faz de combustível. E coloca uma forjinha e deixa queimando o ferro, Platinosa. É. Vou pegar só esse aqui. Acabando sendo prejuízo, né, Tropa? Eu penso... Parece ser lucro, mas na verdade é prejuízo, galera. Porque esse aqui é... Eu só peguei ferro e pedra aqui. Bom, pelo menos é uma coisa que eu não vou precisar farmar mais, né? Porém, galera, é uma coisa que você... Por exemplo, no ferro mesmo, você pega um ferro, um minério de ferro, quebrou ele. Já fica com dez caixas de ferro, mano. Ixi, quebrou o gabinete. Agora vai ficar assim também. Vou trocar outro não, Tropa. E eu não sei o que tá acontecendo comigo. E toda vez que eu vou raidar agora, eu vou quebrar a base, ou ir pra base, Tropa. Eu acabo whipando direto o gabinete. Aí fica a base em pé lá. E agora vai ficar aí também. Não vou whipar mais não. Bom, galera, eu já fiz o meu carro aqui. Agora eu vou começar a fazer um cartãozinho aí, galera. Ver se eu acho pelo menos o explosivo ou a dinamite, né, galera? E como vocês sabem, né, galera? A C4 tá bem mais fácil de achar do que a dinamite. Então a dinamite mesmo, galera, por exemplo, eu só consigo achar ela quando ela libera lá na trade zone, tá? E aí eu vou fazer uma sala e eu consigo achar ela. Já a C4, eu já consegui achar a C4 no primeiro dia, Tropa. Primeiro dia do servidor. A primeira sala roxa que eu fiz. Veio um raçador 762 e uma C4, galera. E também uma bazuca, né? Só que a bazuca foi em outra sala. Mas na primeira... Na terceira ou quarta sala que eu fiz roxa, né? Mas na primeira sala roxa que eu fiz no início do servidor, eu achei uma C4 e o raçador 762, galera. Uma coisa que também demora muito. Opa, cartãozinho roxo, beleza? Começar a fazer cartão roxo aqui agora, galera. E eu não sei como é que funciona isso, Tropa. Mas eu acho que quem faz a primeira sala roxa consegue loot bom, galera. As primeiras salas roxas que liberam, né? E minha outra conta ali, Tropa. Eu tava... Ela tava farmando automática, né? Farmando automática, dando liberação, galera. Procurando a sala de cartão, tá? E aí eu vi que essa aqui tava... Tinha um cartão roxo. Eu já fiquei ali esperando com a resistência. Por isso que eu já vim direto na sala aqui, tá? Vou colocar dentro da sala aqui, galera. Eu quero colocar ela dentro de alguma sala roxa, Tropa. Então eu vou ficar andando com ela aqui no carro. Aqui é sala roxa, Tropa. É, aqui é sala roxa, mas não vai dar pra deixar ela aqui dentro não. Porque os bustos eles ficam atirando nela. E aí vai mostrar pros caras que vêm fazer drop aqui. Vêm fazer cartão, né, galera? Vai mostrar pra eles que tem gente aqui dentro. Tem que falar também que o cara vai olhar no... Olha, é só porcaria, galera. Nossa, eu joguei meu cartão roxo fora. Meu Deus do céu, olha que porcaria. Mas enfim, né, Tropa? Não tem caixa aqui, já pegaram? Já, já pegaram. Bora, acelera, bem acelera. Entra no carro, Tropa. Nossa, ainda conseguimos acertar um tiro. Oh, o busto desgramado, viu? Esse busto aí é tudo bugado, né, galera? Ó, minha outra conta, eu deixei ela lá dentro da sala roxa aqui da Bill. Foi o melhor lugar que eu achei até agora pra deixar ela. Não tem outro lugar, Tropa, infelizmente. Eu não sei porquê, Tropa, mas só de vez em quando que vem em rack aqui, tá? Eu já tinha feito a sala verde com ela aqui. É, a sala verde veio aquele negócio de explodir carro lá, galera. Só que eu não tenho bazuca, né, então não adiantou nada. Beleza. Ó, bota de energia. Aqui não mostra uma outra conta ali, Tropa. Ela tá correndo sozinha ali contra a parede. Vai ter que acertar pra atirar aqui em alguma coisa pra poder ela parar, senão ela fica toda bugada. Mas enfim, conseguimos... Opa, tem um negocinho pra pegar aqui, beleza. Pronto. Vamos triturar já logo, pegar Steel. Aqui, tem aqui, não tem nada. Eu já aproveitei e vim aqui na... Nuclear, galera, pegar... Fazer o cartão e também pegar combustível, tá? Como falei pra você, né, galera, eu prefiro pegar combustível aqui do que lá na Cruz de Oil. Cruz de Oil tem bastante óleo, galera. Bastante mesmo. Só que toda hora tá a gente indo lá, né, Tropa. Então você tem que ficar marcando horário ali. Aí você fica marcando horário, você fica parado, porque não pode fazer mais nada. Pra ver se tá ali fazendo alguma coisa, você fala... Ah, não, vou terminar de fazer isso aqui, aí eu vou lá. Aí você chega lá, não tem mais nada. Então você tem que ir exatamente na hora, Tropa. Tem que ficar ali parado, sem fazer nada, esperando. Porque se você tiver fazendo alguma coisa, tem que parar tudo e ir lá, Tropa. Senão você chega lá, os caras já pegaram, né? E todo mundo fica marcando horário da Cruz de Oil. Aqui eu coloco o combustível pra refinar, ó. 158 é quatro vezes, né? Então aquilo ali vai dar quase 500 de combustível, tá? Ou mais de 500, né? Enquanto isso, eu vou pegando as caixas, ó. Faço o cartãozinho aqui rapidinho, Tropa. Infelizmente, não tem o cartão roxo. Uma vala de pescar avançada pra pegar peixe, não sei pra quê. E não vou pegar essa bosta, né, Tropa. Já não dá pra vender peixe. Beleza, pronto. Esse servidor aqui também tá full hack, galera. Full hack mesmo, um hack. Só que os hacks é tudo boot, né, Tropa. Mas eu não ligo, né, galera. Como eu falo pra vocês, eu não tô nem aí pra esses hacks do Leste. Porque o Leste com ou sem hack é a mesma coisa. Ó, deu 66, galera. Olha aqui no combustível, ó. Coloquei o combustível no planador, deu mil. Opa, o que que é isso aqui? A bazinha. Tá de pedra aqui e de ferro. Vou bugar meio aqui pra ver. Opa, ó, parei de pedra ali, Tropa. Voltar lá na base rapidinho, buscar bomba. Vamos voltar aqui, galera. Acho que 20 bomba óleo no máximo dá pra arredar aí. Tem uma parede de pedra, tá de ferro, mas tem uma parede de pedra do lado, né, Tropa. Então dá pra arredar tranquilo. Voltar lá na base, guardar esse luxo e pegar as bombas. Latina, olha o raid pra atinar aqui, galera. Fabricando aqui já 22 bomba óleo. Tô com uma já fabricar, então são 23, né. E vamos lá arredar aquela base, Tropa. Tem duas paredes de madeira, quer dizer, de pedra. Pra arredar, né, galera. Ah, tem as portas, Tropa. Esqueci das portas, vai faltar bomba. Chegando aqui já. Eu espero que tenha alguma bomba ali nos baús, né, Tropa. Vamos arredar essa porta aqui pra ver. Esqueci de bugar a briga na porta. Espera que tem que ferrar a outra. Ah, tá de ferro, galera. Não vai ter jeito não. Ah, as bombas dariam certo, hein. Agora não dá mais. Beleza aí, bomba óleo. Abamba! Aí, agora eu falei bomba, viu Platin? Não, bamba. Ah, bamba! Platin! Engraçado que você tá explodindo a bomba, galera. Pra quem tá dentro da base, parece que tá tendo um terremoto, um tsunami, né. Um trem mais esquisito. Parece que tá no Japão o Platinobis. A base trema inteirinha, galera. Eu acho que ontem mesmo eu tava dentro da base, escutei os Platinobis colocando bomba em cima da minha base. A base lá dentro tremia tudo, 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 Tropa. Não conseguia nem se mexer lá dentro. Só consegui se mexer depois que a bomba parou de explodir. Porque eu tava muito perto, né, Tropa? Então a base balançava... Nossa senhora, tanto de ferro. Aí, ferro queimando virado do caramba aqui. Olha aí, mais ferro aqui de novo. Mas upar a base que é bom nada, né. Infelizmente vai faltar três bomba óleo agora, galera. Vai faltar três bomba óleo, né. Mas então é ideia, galera. Tem uma base de ferro ali. Eu acho que tem a mesa avançada. Como eu peguei a pólvora daqui, eu posso ir ali e fabricar as bombas, né, galera. Que tá faltando. Três bombas óleo só. Caso cinco, né. Porque tem as duas do gabinete. Aqui, essa basezinha aqui ó. Eu não sei de quem é. Mas eu sei que tem... Mesa avançada, né, galera. Que é o que eu preciso pra poder fazer a mesa, né. Quer dizer, fazer as bombas. Aí, ó. Aqui deu ó. Tá falando? Beleza, pronto. Fabricando já. E agora vamos lá terminar o nosso raid dentro, ó. E acelera, bem. Chegamos aqui já, galera. Agora vamos terminar o nosso raid. Com o próprio loot do Platinowski. Aqui nem mesa tem. Mesas daí, bomba óleo. Abando! Gostando de sulfuro também, tropa. Aí ficou só o gabinete agora. Beleza. Pode logo, né. Aqui demora pra subir uma bomba, tropa. Lembrou, beleza. Trancar isso aqui rapidinho. Ah, não. A mesa tá aqui atrás. Mas só que é intermediária, né, galera. Não dá pra fabricar bomba óleo. Tem que ser mesa avançada. Deixa eu colocar o gabinete aqui pra fora, tá dentro. Não sei se tem alguém online da base. Mas acho que não, né, tropa. Então teria vindo aqui já. Demorei um pouquinho pra voltar aqui, né, das bombas ali que fui fabricar. Beleza. Esses caras estavam jogando em dois ou três aqui, tropa. Só que eu não sei. Eu acho que o outro nem tem permissão no gabinete, né. Pra quem não viu a notificação do tomando raid. E ele deve tá online por aí. Quando voltar, cadê a base? Deve tá farmando cartão. Aí quando voltar, vai colocar aonde o cartão, bem. Eu acho que buguei esse, minha base sumiu. Você vai ver. O alfa raid do ab... Opa, cartãozinho roxo. Boa. Muito obrigado pela parte nova, isso aqui. A mira reddoss também, que eu não tinha. Não, eu gosto de só limpar isso daqui. Na base, se não me engano, já tem 14, 10, tropa. Dá pra prender tudo que eu quiser. Vou empalar o que eu tenho aqui. Antes de ficar, vai chegar na rua. Ô, merda aí, ó. Faltou um pedaço de novo. Agora vai ficar aí também. Eu vou colocar outro. Beleza, acelera bem. Então é isso aí, galera. É só guardar esse luz na base agora. Ó, e lembrando que hoje a noite tem live, tá, tropa? Então se inscreve no canal. Valeu.